Epífora ou olhos lacrimejantes é uma condição que ocorre quando há uma produção excessiva de lágrimas, drenagem inadequada das lágrimas normais ou a combinação de ambos. Existem diversas causas para a epífora. Medicamentos que podem causar a epífora. Epinefrina, drogas utilizadas na quimioterapia e alguns colírios, especialmente o eudeto de ecotiofato e apilocarpina. As causas mais comuns da epífora em adultos são blefarite, bloqueio do canal lacrimal, gripe comum, olhos secos, ectrópio, corpo estranho no olho, febre do feno, infeção dos ductos lacrimais, cílios encravados, irritação da córnea, conjuntivite, tracoma e lentes de contato mal adaptadas. A epífora pode se curar por conta própria. Caso o problema resulte de olhos secos ou uma irritação nos olhos, os colírios ou compressas geladas sobre os olhos por alguns minutos podem ser boas opções. Se os sintomas persistirem após as medidas é importante buscar ajuda médica. Procure atendimento médico imediato caso sinta Diminuição da visão Dor ao redor dos olhos Sensação de corpo estranho nos olhos Você riscou ou feriu os olhos Há um corrimento ou sangramento nos olhos Seus olhos estão vermelhos ou irritados Há produtos químicos nos seus olhos Há hematomas inexplicáveis em torno dos olhos E os problemas oculares vêm acompanhados de fortes dores de cabeça A causa dos olhos secos irá determinar qual é o tratamento mais indicado Os medicamentos ou tratamentos mais indicados nos casos de epiforação Colírios específicos Tratamento para alergias que podem fazer os olhos lacrimejarem Uma toalha quente molhada colocada nos olhos várias vezes ao dia O que pode auxiliar os ductos lacrimais bloqueados Caso haja uma infecção Ocular os antibióticos são orientados Procedimento para limpar os ductos lacrimais bloqueados E cirurgia para reparar ou criar um novo sistema de drenagem lacrimal Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos Deixem nos comentários E não esqueçam de deixar seu like Se inscrevendo no canal Ativando o sininho de notificações E compartilhando com seus amigos Para nos ajudar a manter nosso trabalho Até a próxima